Ai! Eu falei, tu quer aqui? Aí! Aí! Fiz uma mulher que já vem, né? Aí! Certo! Eu vou do seu quarto. Aqui só tem mulher. É cara da mulher sua! É isso que eu faço. É, tá indo empolgar a vida, né? Ah, agora é isso que eu faço. Tem coisa que ele faz aqui. Tem coisa que ele faz também. É, vamos ver também. Eu quero sair um menino, outra vez. Pô, vai sair. Para que a mulher, para que a mulher? Vamos esperar, né? Elas vão... Vão que vocês são correntes. Elas vão... Elas vão... Mas como? Aqui a mulher. Tu quer que a mulher? Não, mas elas vão vir. Tem paciência? Tu é muita cunhada, meu Deus. Bom dia. Oi, oi, oi. Bom dia, bom dia, moço. Tudo bom? Você é a? Marisa. Ah, foi com você que eu falei no zap zap. Isso, você é Marconi. Marconi. Ó, eu trouxe esse rapaz aqui. Pensa um minutinho. É, é, é. Eu não disse a tu que só arrumada, velho. O sol é bonita mesmo. Se desce bem, malandro. Se desce bem, hein? Se desce bem. Sim, ó. É para vocês dar um trato. Nesses cabelos limpos desse rapazinho. Vou dar o visual dele. Olha como ele está tudo acabadinho. Vamos sim. Vamos com certeza. Vamos deixar ele comigo. Vamos deixar ele lindo. Pronto, Zé. E aí? Por gentileza. Senta aqui, por favor. Senta, Zé. Senta, Zé. Senta, Zé. Senta, Zé. Senta, Zé. E aí, ó. E aí, ó. Pronto, pronto. Vamos começar, né? Dá um trato habitual. É, é. Senta aí. Pronto, pode dar, rapaz. Aqui é bom estudo, hein? Gostei, Zé. Quer ficar lindo, viu? Quer ficar lindo e bonito mesmo, viu? É, vamos para... Pronto, Zé. Relaxe, viu? Vamos fazer também uma limpeza no seu rosto. Olha, minha limpeza no rosto. Que tamanhoso, né? Isso. Eu vou fazer também. Eita, Zé. De sorte. Vai comer o olho. Vamos buscar meus produtos, viu? Relaxe. É mão de fada. Isso, relaxe. Já a gente volta. Tá bom, meu irmão. Tá vendo ali? Que eu disse a tu que ia dar certo, rapaz. Essa sua mulher bonita, minha. Chupiu o quê? Olha. Agora dispensamos. Dispensamos. Nós, miroia. Vamos tomar vinho de coco ali, bora. Vou tomar vinho de coco. Tu é cara de sócia, ó. Tu tem muita sócia. Agradeça a nós. É, nós, nós. Nós que tu sempre. Nós vem já. Bora. Bora. Eita. Dá vontade de dormir, rapaz. Mão macia. Mão de fada. Também tinha cuidado. Eu vim toda semana agora. Dois dias por semana. É o jeito. Muito bacana, olha. Eita. Dá vontade de dormir, ó. Eita. Que coisa boa, gente. Ai, como é bom, gente. É muito joia. Eita. Dá até preguiça. Não pode dormir. Eita. Será que é ali, Chiquinho? Eu tenho certeza absoluta. Será? Dá a bola lá. Vamos, mãe. Cuida. Vamos, mãe. Cuida. Eita, que coisa gostosa. Isso é uma mamacia. Eita. Olha o coisa do amor. É macio demais, amor. Eita. É muito fada mesmo. Eita. É muito fada mesmo. Eita. É muito fada mesmo. É muito fada mesmo. Eita. É muito fada mesmo. Ela tem que arrumar assim mesmo. Olha a Janinha. Cadê ela? Cadê ela? Ela quem? 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 A menina. Que menina aqui? Que menina aqui? Que menina aqui? Nossa senhora. O que foi que aconteceu? Sempre eu passo cabelo com ela. Aqui toda semana. Não. 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 Estou fazendo o que aqui? Mas vem atrás de mim, Zé. O que foi, Zé? Já correto, né? Ah, viu o que? Tchau, tchau. Tchau, Zé. Tchau. Tchau. Tchau, Zé. Você não pega o Zé, não? Não, se mora. Não, não. Ah, não, não. Ah, senta aí. Senta. Senta para lá. Agora ele vai pensar. Mas é do lado mesmo. Pava, cabelo, bigode, tudo. É. É. Toma. É, é. A gente quer ver um macio demais, né? É, é, é. É, é. É, é. Tem que fazer agora. Vai terminar, Zé. Tem que terminar, Zé. Não, não. É, senta aqui, Zé. Senta, você pode... É, é. Que menina aqui não terminando não, povo. Ah, já que fofo. Agora tá bom. Tem que ver só o calhão. Vai mais rápido. Não vai rápido. Terminando. Volta sempre, Zé. Volta sempre. Vem mais não. 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 Obrigado.